Bom dia, bom dia. Temperatura em nove graus. Temperatura que hoje não sobe muito, não. Não vai passar dos dezessete graus e nós estamos iniciando o nosso Rádio X de hoje, nesse primeiro de abril, primeiro de abril, sexta-feira. O Rádio X que tem o patrocínio da Verti, Estado da Icoa, sua casa na Serra Gaúcha. Com apoio do Sesc, programe suas férias com o Sesc Gramado. Bom, nós nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Verdes Campos o Paulo Nunes, ele é escritor, mas eu vou falar aqui o currículo dele antes de cumprimentá-lo, né? Paulo Nunes é cearense, eu já diria que ele é cearuxo, né? Porque ele já tá aqui morando em Canela desde dois mil e quinze, a gente já vai falar sobre isso. Paulo Nunes é cearense, mora na cidade de Canela desde dois mil e quinze, é psicólogo, palestrante, empreendedor, autor dos livros Meu Irmão e Eu e Castrado. Os seus livros são resultado de dez anos de pesquisa e quatro anos de escrita e desde as suas publicações tem chamado atenção a leitores pelo caráter de denúncia social que envolve toda trama psicológica e sexual narrada através da literatura. Os livros passeiam pelo erotismo, drama, suspense, terror, horror e thriller psicológico, além de contar uma história verídica. Na Amazon os livros ficaram entre os cem mais vendidos na versão de em e-book e até hoje conquistam novos leitores. E hoje nós vamos conversar com o Paulo Nunes. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo aqui nos estúdios da Verdes Campos. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes, aqueles que nos escutam pela rádio Verdes Campos. Em primeiro lugar, parabenizar pela atitude de vocês, né? Implementarem uma rádio que atinge a Canela e Gramado para promover a nossa cultura local. Eu sou cearense, né? Mas moro aqui no Rio Grande do Sul desde dois mil e quinze e adoro o estado do Rio Grande do Sul. Fico muito feliz quando essas ações promovem a nossa cultura, né? Nós poderíamos brincar e dizer que eu sou searuxo. Searuxo. Searuxo, né? Um pouco das duas coisas. Bom dia a todos. Já tá te acostumando com esse friozinho? Que bom, desde dois mil e quinze tu já, já, já tá vacinado contra o frio. Sim, a gente, a gente acaba se acostumando um pouco, né? Mas assim, tipo assim, passou, baixou de quinze graus, quinze pra baixo e eu já tô colocando um casaco, ou então um terno, alguma coisa assim. Mas eu gosto um pouco de frio também. Me ajuda a dormir bastante. Ah, isso é bom. Paulo, antes da gente entrar propriamente na história dos dois livros que tu escreveste, eu queria que tu falasse um pouco das tuas atividades profissionais, né? Porque tu é psicólogo, palestrante, né? Empreendedor, escritor. Fala um pouco dessas atividades profissionais que tu exerce aqui. Eu flertei com o direito uma época, mas eu descobri que o direito se apresentava como algo muito gélido pra mim. Então, eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Quase virou meu colega, eu sou formado em direito também. Pois é. E isso, na verdade, aconteceu depois de eu ter uma experiência fantástica, né? Como seminarista, eu estudei pra ser padre durante uma época, passei um tempo em São Paulo e em Fortaleza também, para os meus estudos. Tenho uma experiência de apostolado, trabalhos da comunidade, a partir da influência da minha família. Achei em algum momento na vida que, de fato, eu tinha vocação ao sacerdócio. Busquei isso, descobri isso de forma madura, que, de fato, eu não tinha essa vocação e fiquei pensando o que eu iria fazer da vida, né? Depois que saí do seminário. O direito se apresentou como algo muito fascinante pra mim na época, mas eu percebi que talvez era um pouco gélido para a minha personalidade. Então, eu busquei a psicologia e, de fato, lá encontrei um espaço criativo onde eu pudesse existir e lá eu me encontrei como profissional. De fato, eu sou formado, né? Pelas Faculdades Integradas de Itaquara, a FACAT, desde dois mil e vinte e um e exerço a profissão de psicólogo com ênfase em psicanálise. Estou me preparando pra fazer o meu mestrado em psicanálise e também o curso completo em psicanálise que vai me autorizar futuramente a ser um psicanalista. Então, eu tenho exercido a psicologia desde a minha formação com uma clínica digital onde eu atendo pessoas através de diversas plataformas e também as pessoas que querem tratamento psicológico de forma online. Perfeito. Bom, e como palestrante, dentro dessa linha, desta área também? As palestras, na verdade, me acompanharam a vida inteira por causa da igreja, né? De alguma forma. Mas a gente gosta, eu gosto muito hoje de focar as palestras mais em conteúdos relacionados em como a psicologia e a psicanálise podem promover a saúde mental das pessoas. Então, nós realizamos trabalhos com professores, com profissionais de saúde, né? Nós, eu ofereço também palestras de cunho formativo, humano, intelectual, cultural, espiritual, né? E também de alguma forma administração e gestão de emoções. Mas sempre dentro dessa perspectiva de psicanálise e psicologia e como promover tudo isso para diversos grupos de pessoas. Eu tenho uma curiosidade, essa questão da, tu falou, como empreendedor também, tu tens uma clínica. Sim. Tu atende de forma online. Atendo de forma online. Essa é uma modalidade que a gente está vendo aí em outros setores também que veio para ficar. Isso funciona? Funciona. Na verdade, nós aqui no Brasil estamos um pouco atrasados. na Europa, ele já tem o que se chama de chat-terapia, que é quando você escreve para o psicólogo e o psicólogo escreve para você. E isso pode ser feito de diversas formas, seja em um tempo específico naquele momento, de forma simultânea, ou então com um tempo para que o psicólogo possa fazer a análise do texto e devolver com uma resposta, né? A pandemia, na verdade, ela só chamou a atenção para uma realidade que já existia. Nós estamos em um processo de mudança social. Os meios tecnológicos, a coisa digital veio, não vai embora, nós vamos nos acostumar e as pesquisas apontam que, de fato, a terapia online é tão eficaz quanto a terapia presencial. A vantagem do online, que é isso que eu percebo na minha clínica, com os meus pacientes, é que você tem uma certa comodidade de não precisar sair de casa. E dependendo das demandas que tu tem, de fato, tu não vai precisar estar ali na frente de um psicólogo. Como eu sou da ênfase da psicanálise, então nós trabalhamos com associação livre, trabalhamos com ato falho, interpretação de sonhos, com transferências, ou seja, trabalhamos com aquilo que é abstrato. Necessariamente o paciente, para gozar do benefício do tratamento, não precisa estar na minha frente de forma física. É óbvio que existe toda uma cultura onde nós ainda estamos acostumados a sairmos, esperarmos uma fila para poder ser atendido por um psicólogo, por um médico, né? Mas isso está mudando constantemente e é impressionante, Fernando, as demandas para o online dentro da psicologia são inúmeras, só cresce. Tanto é que existem diversas plataformas que promovem perfis de psicólogos para que as pessoas possam entrar em contato com eles. Eu, pelo menos, estou cadastrado em três, além das pessoas que me procuram de forma pessoal, seja através do WhatsApp, das redes sociais. Funciona. Funciona. Não, eu também acho, porque a tecnologia cada vez avança mais e mais e a pessoa tem a comunidade de ser atendido do sofá da sua casa. Sim, a vantagem seria mais ou menos isso. No conforto da sua casa, né? Se a gente pensasse em pessoas que têm, sei lá, um turno de doze horas de trabalho e que chegam em casa extremamente cansadas e que normalmente o o o a clínica tradicional presencial são psicólogos que atendem às vezes só de segunda a sexta, então essa pessoa praticamente fica impossibilitada de gozar dos benefícios da terapia e eu escuto muito isso na clínica. Eu 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 atendo pessoas até meia-noite. Então, o período da noite é um período onde as pessoas procuram muito porque estão em casa. Sim. E tem a possibilidade de fazer terapia. Muito bacana, muito bacana, Paulo. Bom, a gente já falou, né, dessas dessas várias atividades que tu desempenhas e agora vamos falar do escritor Paulo Nunes, né? Os livros que tu escrevestes, né? Meu irmão e eu e castrado, narram uma história baseada em fatos reais. O que que tu pode nos contar sobre essa história de um amigo teu que o inspirou a escrever esses livros, né? Sim. Na verdade, desde dois mil e dez, eu realizava de forma empírica uma pesquisa dentro da comunidade LGBTQIAP mais. Eu observava fenômenos psicológicos e sociológicos que pudessem emergir das pessoas que participavam dessa comunidade, né? A minha intenção era, na verdade, observar esses fenômenos e comparar se existia algum tipo de influência cultural para fazer com que as pessoas fossem e como elas externavam essa sexualidade, como elas se apresentavam no grupo social, como elas eram encaradas pela sociedade, tá? E isso acontecia de forma empírica, através de conversas. Então, normalmente, eu investigava a vida da pessoa, através de conversas e fazia anotações e ia comparando com teóricos que apresentavam. Normalmente, antropólogos, teóricos, antropólogos e sociólogos. Eu fazia sempre essa comparação. Eu estava buscando entender um pouco o que acontecia na relação entre as pessoas da comunidade LGBTQIAP mais e a cultura e civilidade. E que tipo de fenômenos podia emergir dessa junção, dessas duas potências, né? Podemos dizer assim. Em 2015, em 2016, na verdade, eu conheci esse meu amigo, né? Ele participava dessa comunidade nesse sentido, né? Ele era uma pessoa que se classificava como homossexual e a gente teve uma intimidade muito grande a nível de amizade. Tanto é que ele começou a me confidenciar coisas da vida dele que ele mesmo dizia que ele não se sentia à vontade para conversar nem com o terapeuta dele sobre isso. Então, à medida em que ele falava, eu começava a perceber que existia algo ali que eu precisava dar um pouco de atenção. De fato, a coisa foi avançando até que ele se sentiu à vontade para confidenciar tudo que tinha acontecido na vida dele. Eu achei a história dele extremamente instigante. Confesso que de tudo que eu já vi e ouvi e vivi na vida, nada chegava nem aos pés do que de fato tinha sido a vida daquele rapaz. Então, eu achei interessante dar um pouco de atenção a ele e à medida que ele me contava as coisas, eu tentava encaixar a história dele nos resultados que eu já tinha obtido a partir da pesquisa que eu tinha iniciado em 2010. Então, chegou um determinado momento, né? Em que ele chorava muito enquanto ele falava as coisas e ele disse, eu queria muito que você escrevesse a minha história, porque ele sabia que eu era escritor desde criança, ele sabia que eu escrevia, sabia que eu era apaixonado pela escrita e pela literatura. E eu disse, olha, mas se eu for escrever a tua história, eu não vou me sujeitar a mentir. Eu tenho que dizer a verdade, tu sabe que a tua história é uma história bem complexa, que envolve muitas coisas. Ele disse, pode escrever, só nunca revele onde eu estou. Um ano depois ele faleceu, eu soube do falecimento dele e fiquei com isso na cabeça. Eu disse, vou escrever. E comecei a escrever, de fato, em 2017, a história dele, 2016, já tinha alguns rascunhos, 2017, me dediquei um pouco mais, só que a minha vida sempre foi muito atribulada, trabalho, faculdade, nunca tinha conseguido terminar. Na pandemia, em 2020, eu fui obrigado, eu estava administrando dois hotéis na região e tudo fechou por causa da pandemia, a gente encerrou os vínculos de trabalho, eu fui obrigado a ficar em casa, né? E aí eu falei, acho que está na hora de eu retomar esse projeto. E saiu com muita fluidez, eu publiquei, meu irmão e eu, em agosto de 2020, em primeiro lugar, em e-book na Amazon. Me surpreendi com o resultado, Fernando, teve assim uma, o livro ficou entre os 100 mais vendidos da Amazon, na primeira semana, tá? Chegamos a atingir um total, segundo os registros da Amazon, de 2.642 pessoas nos primeiros sete dias, pessoas que leram o primeiro livro, né? E isso meio que me impactou, além da resposta positiva das pessoas que me procuravam nas redes sociais para falar sobre os livros, para querer saber mais um pouco dessa história. Como eu tinha a pretensão de escrever mais livros sobre isso, então eu dividi a vida dele em quatro livros. Desses quatro, dois já foram publicados. O segundo livro foi publicado em abril de 2021, menos de um ano. Eu escrevi em outubro e publiquei em abril, castrado, que é a continuação de meu irmão e eu. E o terceiro livro que encerra a história vai ser publicado ainda esse ano, chama-se Tesão e Loucura. Depois, por último, acho que merece, porque eu criei uma dinâmica para contar a história, eu vou publicar um quarto livro que faz parte da tetralogia, que aí fecha os quatro livros que contam a história dele, que aí os quatro livros já não vai ser mais sobre a história dele, já vai ser uma análise psicológica e sociológica que eu vou fazer do que foi contado nos últimos três livros. Poxa vida, eu estou ficando, acho que eu vou lá para o Amazon, porque tem a versão do e-book, agora também tem o livro em papel, né? Sim, tem a versão em papel. Tu lançou ele depois, né? Isso, eu sempre lanço em e-book justamente porque eu acho que essa atividade online é uma coisa mais rápida e as pessoas aderem muito mais, né? O livro está disponível na Amazon, todos os dois livros, tanto meu irmão e eu, quanto castrado, estão disponíveis na Amazon pelo valor de R$ 9,90 cada um, né? Eu sempre coloquei um preço muito acessível porque a minha intenção nunca foi de ficar muito famoso ou de ganhar dinheiro, a minha intenção era que de fato a história fosse divulgada, as pessoas tivessem acesso, conhecessem realidades que normalmente as pessoas escondem da sociedade ou na sociedade e a minha intenção era popularizar mesmo. Então, até hoje, eles estão com o mesmo valor de R$ 9,90. Em papel, eu coloquei a versão porque alguns leitores têm alguma certa resistência de ler em e-book e pediram. Paulo, eu queria ler em papel. Então, eu fechei um contrato com a BOC 2, onde a BOC 2 disponibiliza o livro em papel. A pessoa compra, a BOC 2 imprime e manda para a casa da pessoa. E aí, em papel, é um pouco mais caro, a partir de R$ 55,00. Mas estamos falando de livros, de romances longos. Meu irmão e eu têm 360 páginas distribuídas em nove capítulos e Castrado tem 458 páginas distribuídas em dez capítulos. São romances longos. Bom, eu escutei tu falar que tu iniciou essa pesquisa em 2010. O que que tu procurava, tu pesquisou dez anos, né? O que que tu investigou nesse período aí que, porque tu lançou o livro em 2020, então são dez anos de pesquisa. Sim, são dez anos. Eu buscava entender fenômenos psicológicos e sociológicos que emergiam dessa comunidade. Principalmente porque parte dos meus amigos gays sempre que conversavam comigo apresentavam um discurso de sofrimento, de queixa, de inadequação à sociedade. E aquilo me instigava a saber o porquê. Então eu comecei a ler muito sobre isso, comecei a pesquisar muito sobre isso e resolvi me aventurar no campo da pesquisa. De bater um papo, fazer anotações, como era a relação com os pais, com as mães, por que eles se sentiam inadequados, que tipo de sofrimento eles tinham, por que membros da comunidade LGBTQIA+, principalmente os transexuais ou as transexuais, se suicidam muito no Brasil e no mundo, que tipo de sofrimento, de angústia é essa, ocasionado pela cultura, pela civilidade, pela sociedade, para essas pessoas que causa esse sofrimento. E aí a gente tem inúmeros achados, né? Desde a castração própria da religião, desde as más interpretações dos textos bíblicos, que condenam a homossexualidade, por exemplo, desde a ignorância das pessoas que não se atentam a entender que de fato a sexualidade humana é algo muito vasto, que não cabe dentro da caixinha da heterossexualidade. E tudo isso me instigava, tudo isso me instigava a pesquisar. Mas se tu me pergunta de forma objetiva, Paulo, o que é que tu queria? Eu acho que eu queria entender por que que essas pessoas sofrem tanto. E até hoje sofrem, e muito. Forte, né, Paulo? Bastante forte. Bom, enfim, a gente vai fazer o primeiro intervalo, nosso primeiro bloco já acabou e na volta a gente vai falar mais sobre este e o segundo livro também. A gente volta na sequência. Muito bem, estamos de volta com o Rádio X, bate-papo hoje com o escritor, psicólogo, palestrante, empreendedor, Paulo Nunes. A gente está falando ainda sobre o primeiro livro dele, Meu Irmão e Eu. A gente estava falando dos dez anos de pesquisa que tu, enfim, demorou para iniciar ou para publicar o livro, né? E também foram quatro anos de escrita para publicar esse livro, né? Por que tanto tempo para escrever? Por que que tu só publicou isso em dois mil e vinte? Eu nunca tive muito tempo. Esse é o motivo. Para a minha vergonha pessoal, infelizmente, né? A vida de estudante a gente precisa trabalhar, né? E precisa estudar, então nunca sobrou muito tempo e eu sempre gostei de uma imersão. Por exemplo, quando eu escrevi, quando eu finalizei, Meu Irmão e Eu, eu estava imerso somente nisso. Eu estava dentro de casa, trancado e imerso nessa atmosfera e saí com muita mais fluidez. Então, eu comecei a escrever em dois mil dezesseis, dois mil e dezessete. Nunca tive muito tempo, Fernando. E a coisa foi passando, assim, eu fui deixando e eu achava que merecia, pelo teor da história, merecia uma atenção e uma concentração maior. Então, eu não queria chegar do trabalho cansado e escrever duas páginas, não. Até porque eu normalmente escrevo muito rápido. Então, eu queria ter esse processo de imersão, de eu vivenciar, lembrar, dar uma olhada nas anotações que eu tinha dos escritos dele, rever as minhas anotações para poder entrar dentro desse processo de imersão e escrever. E isso eu só consegui fazer para finalizar em dois mil e vinte por causa da pandemia. É claro, a pandemia trouxe inúmeros malefícios para a sociedade, né? A gente se solidariza com tantas mortes que ocorreram, mas se a gente pudesse pensar em um ponto positivo da pandemia, para mim, foi esse. Eu pude terminar essa obra literária. Muito bem. Bom, como se trata de uma história verídica, né? É de um amigo teu que já faleceu. Como que tu adaptou essa história para manter o anonimato, né? Dessa pessoa? Como que tu, como tu fez? Sim. Tu pode contar também um pouquinho da história, né? Sim, tem as coisas que eu posso. Sem querer adiantar nada, porque quem quiser vai ter que comprar o livro, né? É, e de fato esse, esse meu amigo, ele tinha uma certa visibilidade, inclusive em âmbito nacional. Não era tão conhecido, mas era um pouco conhecido. E eu realmente me acautelei, né? Antes de publicar, eu fui escrevendo, eu consultei um advogado para saber se eu poderia publicar e o advogado me assegurou que sim, se eu não estou mencionando nomes, eu poderia publicar sim, porque eu estaria protegido pela liberdade de expressão artística, né? Pelo menos foi essa expressão que ele utilizou para mim. Mas mesmo assim, eu quis adaptar fora do país, né? Então eu adaptei a história em Mônaco, Monte Carlo, México, Estados Unidos, porque eu achei que ficava um pouco melhor. E como ele era uma pessoa de altíssimo poder aquisitivo, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, recursos, cultura, instrução, intelectual, eu achei que cabia. Mas com a exceção das adaptações próprias, a história em si é verídica. No primeiro livro, praticamente não precisei usar nenhuma analogia, a não ser essa, de realmente estar fora do país. Encastrada, precisei usar algumas analogias para manter o anonimato, mas analogias que foram bem fiéis, acredito dentro do meu ponto de vista, ao que de fato aconteceu. Bem equivalentes ao que de fato aconteceu. E um pouquinho da história é possível? Posso contar que o livro passeia pelo erotismo, né? Suspense, terror, drama, horror e trilha psicológico. Poderia dizer que o livro faz uma grande denúncia de crimes que ocorrem no âmbito familiar com pessoas da comunidade LGBTQIA+, como isso repercute na mente, no psicológico, na psique dessas pessoas, como isso se desdobra no relacionamento que essas pessoas têm na vida adulta com outras pessoas, nos relacionamentos amorosos, no aparecimento de traumas e em tantas outras coisas que se desdobram a partir disso. O livro tem a pretensão de de alguma forma de apresentar um novo conceito de romances eróticos que não servem simplesmente para excitar as pessoas. Eu entendo o erotismo mais ou menos como a psicanálise entende, tudo é erótico e tudo é sexualidade, né? E eles têm essa proposta de refletir a sexualidade a partir do que de fato acontece. É uma leitura muito orgânica, eu optei por narrar o texto na primeira pessoa onde o próprio personagem conta o que de fato aconteceu com ele, porque eu comecei a escrever o livro na terceira pessoa e eu me percebi durante a escrita do livro como um ser humano ainda não desconstruído, eu me percebi cheio de preconceitos, eu me percebi cheio de influências culturais e eu disse eu acho que isso aqui não está dando certo, eu estava evitando usar palavras, eu estava achando que o livro precisava ter um caráter mais erudito e eu disse não, não é isso. A realidade não é assim. A realidade não é essa, então eu vou enfiar a faca e deixar o sangue escorrer. Eu coloquei a história na boca dele, eu criei uma dinâmica onde ele conta o que de fato aconteceu com ele, abstive-me de qualquer conceito moral que eu pudesse ter e deixei ele falar a história e o leitor que tire as suas próprias conclusões. Se ele é vítima, se ele é vilão, se ele foi certo, se ele é errado, se de fato ele foi o culpado ou não, o que aconteceu de fato. A minha pretensão não é fazer nenhum tipo de juízo de valor, a pretensão é justamente fazer com que as pessoas reflitam sobre uma realidade que infelizmente existe, que normalmente não se fala, que a literatura hoje em dia joga para debaixo do tapete, que eu particularmente como profissional de saúde mental não concordo e acho que a gente tem que falar sim, tem que denunciar sim, tem que apontar que existe sim para que a coisa mude. Então eu comecei a dar um pouco de voz àqueles que eram calados pela sociedade através desses livros. Bom, eu ia te perguntar da relevância, né, dos seus livros para a sociedade, né, tu já respondeu. É importante a leitura para se colocar no lugar e entender um pouco do contexto, e eu acho que é essa a tua pretensão, né, que as pessoas leiam para perceberem essa situação. Sim, é interessante, eu acho que os livros são relevantes porque eles apresentam uma denúncia social muito grande. Em hipótese nenhuma os livros se apresentam como apologéticos que defendam coisas que ocorrem nele. Não. Narrar uma coisa e dizer o que aconteceu não significa defender que aquilo continue acontecendo. É preciso fazer essa distinção. Os livros são uma grande denúncia social. Eles de fato apontam crimes que ocorrem dentro do âmbito familiar e como isso se desdobra futuramente na sociedade. Então existem muitas pessoas que infelizmente passaram por situações horrendas no seu âmbito familiar, inclusive com próprios familiares, e isso se desdobra lá na frente, isso aparece, e quando aparece, normalmente aparece de forma negativa. E só quem sofre com isso é a sociedade. Porque você tem uma pessoa traumatizada, solta, no meio do mundo. E normalmente ela vai fazer estragos, seja com a vida dela, seja com a vida dos outros. Então a relevância social é essa. Eu acredito que eles têm um caráter psicológico, sociológico, eles apontam para uma cultura de pessoas traumatizadas que se instalam no meio da sociedade e eles dão a capacidade das pessoas de refletirem um pouco sobre o que de fato acontece. Consequentemente, a pretensão é fazer com que a cultura mude, com que as pessoas entendam que de fato há coisas que não se pode mais tolerar no século XXI. Possivelmente, essa é uma história que tu levou dez anos pesquisando, quatro anos escrevendo, mas é uma história que possivelmente se repete em outros casos, é que é uma é uma é uma realidade. Sim, e a gente precisa apontar muito, Fernando, acho que é bem prudente a gente falar isso, que o Brasil é o talvez o país que mais mate pessoas LGBTQIA+. O relatório gay, o relatório do grupo gay da Bahia, que seria uma instituição mais organizada dentro dessa comunidade, a nível institucional, apontou em 2016 ou 2017, eu não me recordo bem, que no ano passado, no ano passado não, em um desses anos, pelo menos 365, 366 pessoas foram assassinadas brutalmente no Brasil, simplesmente pela motivação de homofobia. Então, é um problema. São pessoas que estão morrendo simplesmente por serem quem são, e não tem como a gente simplesmente ficar calado ou fazer de conta que não existe. Ignorar isso, né? Sim, porque suponhamos que às vezes você não tem uma pessoa que seja pertencente a essa comunidade ou que se identifique com esse tipo de sexualidade, mas nós somos seres humanos e isso não nos diferencia, somos todos iguais, independente da orientação sexual, da cor, da conta bancária, somos todas pessoas humanas. Então, me parece muito prudente apontar que nós ainda estamos em um país muito homofóbico, muito misógino, muito racista, e isso precisa mudar. E só vai mudar quando a gente começar a falar. E pra falar, a gente tem que deixar a poeira sair debaixo do tapete. Sabe, eu gosto muito de analogias, que eu acho que a analogia explica muito bem. Claro. Sabe quando a casa tá muito empoeirada e tu passa uma vassoura, não tem como. O pó vai todo pro ar e vai passar um tempo ali até ele cair novamente. No início vai ficar um pouco ruim, mas depois a casa fica limpa. Esse é o processo. É. Encarar. Encarar. Entender. Isso. Nós olhamos nos olhos do diabo e não temos medo dos chifres dele. É. Bom, Paulo, tem alguns aspectos psicológicos e sociológicos aí nos teus livros, né? Em que que isso pode ocasionar uma experiência profunda com essa história? De aspectos psicológicos, eu gostaria de apontar que o livro explana os estágios do luto. Ele explana alguns contrastes na própria personalidade do personagem. Eu poderia apontar também que o livro explora muitas realidades ocasionadas no âmbito sexual a partir de traumas. Isso assim pra pra não dar muito spoiler, né? Sim. Dentro do âmbito sociológico, os romances se apresentam com uma nova proposta de romances eróticos, onde os livros não têm a pretensão simplesmente de excitar as pessoas. Eu acredito que ele tem a capacidade de refletir sobre temas muito relevantes para a sociedade, como por exemplo, homofobia. Uma desconstrução acontece também na proposta do livro a nível sociológico, que seria... As pessoas têm ainda a fantasia, eu vou usar essa expressão, de que homofobia é uma coisa que acontece apenas nas classes menos favorecidas, e isso é um mito. A homofobia também acontece entre os ricos. Na verdade, lá pode ser até mais brutal e mais nociva, né? A gente pode apontar, assim, esses aspectos psicológicos e sociológicos como proposta do livro. É claro que tem muitos outros, mas eu vou deixar pro leitor descobrir um pouquinho, pra não entregar o jogo por completo. Com certeza, com certeza. Muito bem. Paulo Azul, a gente vai fechar mais esse bloco e na volta tem mais algumas perguntas que eu quero fazer pra ti sobre os teus livros. A gente volta na sequência. Muito bem, de volta com o Rádio X, um bate-papo aqui com o Paulo Nunes, escritor, psicólogo, palestrante e empreendedor. A gente tá falando dos livros, né? Que o Paulo escreveu. É, Paulo, é a faixa etária ideal pra, pra acompanhar a leitura? É tirar as crianças da sala? Como é que é? Por favor, tirem as crianças da sala. É um livro forte, né? Sim, é preciso deixar isso muito bem claro. Os livros não são recomendados para menores de dezoito anos. Isso precisa ficar muito claro, porque eles apresentam conteúdos de natureza sexual e extrema violência. É preciso deixar isso muito claro. Se os leitores que já são sabedores, que percebem algum tipo de, alguma situação que dispara algum gatilho para si, eu mesmo recomendo que não os leiam, tá? Pessoas mentalmente instáveis também não deveriam ler os livros, né? Então, a princípio, seriam, eles seriam recomendados para pessoas que conseguem sentir o cheiro do sangue, né? De forma, usando uma metáfora, nós podemos utilizar assim. São livros muito brutais, são livros muito orgânicos, com uma narrativa muito simples e que proporcionam uma imersão. Eu até utilizei uma expressão nas descrições dos livros, que eu acho que faz muito sentido até reproduzir aqui. São livros que proporcionam um mergulho no inferno do trauma infantil e no submundo do sexo. Então, é preciso deixar isso muito claro. Quem gosta de uma leitura mais instigante, mais provocativa, vá lá e delicie-se e aprenda. Quem não gosta, não deveria ler. Deixando bem claro que não é, não se trata de uma, de uma história, é uma história verídica. Verídica. Exatamente. É uma história verídica. Isso passou na vida de alguém e que o Paulo relatou da forma que ele está colocando aqui para a gente, né? De uma forma muito forte e essa foi a realidade. Essa foi a realidade e eu fiz questão de escrevê-lo assim, né? Justamente porque eu acredito que as pessoas precisam ser impactadas por essas coisas que acontecem. Meu irmão e eu, foi um pouco mais tranquilo, mas castrado eu tive, eu tive que retomar a terapia, eu tive que, eu tive muitos pesadelos enquanto eu escrevia castrado, porque era um misto de emoções muito grandes, eu tive muitas crises de choro durante o processo de escrita de castrado, porque eu lembrava das coisas que ele me contava e a gente sente, né? A gente que é artista, você não vai para frente do computador e aquilo é uma máquina. A sensibilidade está ali muito forte, né? Sim, a sensibilidade está ali a flor da pele gritando. Então, por exemplo, o capítulo dois de castrado foi um capítulo muito difícil para eu escrever, o capítulo nove de castrado foi um capítulo muito difícil para eu escrever, eu precisei parar, o capítulo cinco de meu irmão e eu, eu optei por escrever em uma madrugada inteira, porque eu sabia o que eu precisava escrever e eu não queria interromper, porque senão eu tinha que voltar, então eu disse, eu tenho que ir, então eu vou de uma vez. Eu lembro que o capítulo cinco de meu irmão e eu, eu comecei a escrever por volta de meia noite, terminei oito da manhã. Eu optei por tirar direto. Muito café. Enfrentou a madrugada. Enfrentei e aí eu falei, bom, esse aqui está pronto, então eu não vou precisar mais voltar aqui, né? Só nas revisões, mas aí é diferente, porque como eu escrevo muito rápido, eu me envolvo muito com a escrita, então eu vou, quando eu percebo, eu estou escrevendo e tem uma lágrima escorrendo, ou então tem um grito ali preso, então tem uma raiva ali acontecendo. Eu, eu me considero um escritor muito sensível, nesse sentido de que a história não está distante de mim, eu entro na história para poder escrevê-la. Bom, tu, tu, tu escreveu o primeiro, né? Meu irmão e eu, o segundo, Castrado, tu falou que tem mais dois livros ainda para vir. Sim. O terceiro, na verdade, vai se chamar Artesão e Loucura, ele tem previsão de lançamento, eh, para ainda esse ano em e-book, tá? E a pretensão é que no próximo ano eu também lance, eh, Vaidade e Vômito, que na verdade será uma análise psicológica que eu vou fazer do que é contado nos três livros anteriores. Assim, com quatro livros, eu fecho o que a gente intitula de A Tetralogia, meu irmão, né? Então são quatro livros que contam uma história verídica. Desses quatro, três, eh, serão dentro dessa dinâmica de narração. É a história, a história propriamente dita, né? Os três, os três primeiros. E o último vai ser o pai, o último já não é a dinâmica do narrador, do narrador personagem, né? A dinâmica já é o Paulo, onde eu vou, vou explanar algumas coisas e vou revelar algumas coisas que também não apareceram nos três livros, como eu conheci de fato, né? Qual era o nível da nossa amizade, o que de fato acontecia na dinâmica dele, coisas que eu percebi a última vez que eu encontrei, por exemplo, que foi em gramado. Nós jantamos em gramado. Olha aí. A última vez que eu o vi foi em gramado, né? Então, assim, foi, eh, eu acho que essas coisas mais peculiares cabem na minha, na minha narrativa e é por isso que eu vou escrever um último livro. Eu vou torcer pra que ele não seja um livro muito técnico, porque na verdade eu vou precisar me utilizar de algumas teorias pra poder justificar aquilo que eu pensava sobre ele, até pra gente refletir um pouco a nível de sociologia e psicologia. Essa, a tendência desse terceiro livro é, é continuar com esse peso, porque a história, da, a história desse seu amigo, né? Sim. Eh, os dois primeiros pelo que a gente falou até agora, eh, são passagens fortes da vida dele. Eu, eu poderia dizer que a proposta do terceiro livro, acho, acredito que ele vai ficar em torno de quinhentas páginas, eh, e eu optei por deixar por último, justamente porque eu acho que o maior escândalo precisa ser narrado por último. Eu acho que tesão e loucura poderia ser resumido em uma palavra, é um verdadeiro escândalo humano. Eu achei que o terceiro amenizava um pouco a história. Não, não. É só uma crescente, Fernando. Não tem. Na verdade, o primeiro já foi um pouco mais assim, o segundo já foi um pouco, né, mais, mais ali mediano, eu acho que a temperatura só esquenta no terceiro livro. Olha só, é uma história, eu imagino, ah, o que tu passou pra escrever isso tudo, por isso esse tempo todo. Muita terapia, Fernando, depois. É, porque é, realmente, tu não contou a história aqui, mas a gente sente no teu falar aqui, quando tu, quando tu, ah, colocas a maneira que tu escreveu, como tu percebeu isso tudo, a emoção que tu sente, né? Falando aqui com a gente agora, imagina escrevendo isso. Ele era uma pessoa, eu preciso dizer isso, porque eu sei que isso vai ficar gravado, ele era uma pessoa muito boa, ele, ele tinha, assim, a generosidade, assim, na alma, por natureza, ele era uma pessoa que se preocupava muito com os outros, ele se dedicava muito à caridade, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, assim, bem mais do que você e eu possamos imaginar, era uma pessoa que tinha muita instrução intelectual, cultural, é, e eu tenho, eu tenho, eu tenho, às vezes, a sensação de que ele só nasceu na família errada, e não sei, acho que talvez, se parte das coisas que fizeram com ele não tivesse acontecido, talvez ele estivesse ainda entre nós. Eu não defendo hipótese nenhuma, as coisas que ele fez, é, na fase adulta, é, o que não faz parte da minha política de vida, eu sei fazer uma separação, eu não preciso que você siga a minha cartilha de vida para eu te amar, eu posso te amar mesmo você sendo diferente, a psicanálise me ensinou isso, então, moralmente, eu não concordo com muitas coisas que ele fez, e ele sabia disso, mas eu não posso deixar de dizer que eu acredito que parte das coisas que ele fez, ele não era livre, nem consciente, nem responsável para fazer, era só reflexo de trauma. Que começa lá, que começa lá na infância. infância. É, bom, como psicólogo, né, e a psicanálise, ela prova isso, né, tanto que nas terapias, onde é que que começa tudo, né, é conhecer essa história lá, lá desde pequeno, né, desde a infância. Sim, a psicanálise tem essa proposta de dar uma olhada para aquilo que está atrás das cortinas do teatro da nossa vida, então ela dá condições ao paciente para que o paciente levante um pouquinho o tapete, dê uma olhadinha neste buraco, que armazena um monte de angústias que a gente tenta esconder da gente mesmo. Muito bem, Paulo. Bom, quem quiser adquirir os teus livros, né, a gente já falou aqui pela Amazon, como é que, vamos especificar como é que faz para acessar ali e poder, tem o e-book e tem a versão no papel também. Sim, os dois livros, tanto o Meu Irmão e Eu, quanto o Castrado, que é o primeiro e segundo volume dessa tetralogia, estão disponíveis em e-book na Amazon, exclusivamente na Amazon. Eles também estão disponíveis em papel pela BOC 2. Os links para adquirir esses livros estão disponíveis na bio do meu Instagram, arroba escritor pn7. Pode repetir, pode repetir, Paulo. É, o Instagram e todas as, na verdade, todas as minhas redes sociais, TikTok, Facebook, YouTube, todos têm o mesmo nick, arroba escritor pn7, tá? Então, tudo, tudo está disponível lá no, no, na, na bio do meu Instagram. Mas se a pessoa colocar o nome também, né, no Google, é Meu Irmão e Eu, Paulo Nunes, Castrado, Paulo Nunes, vai aparecer, tá? Já, já fiz essa experiência. É, já tem a versão em e-book em papel dos dois livros. O audiolivro de Meu Irmão e Eu já está pronto, ele já foi revisado, né? É o psicólogo que está um pouquinho sem tempo para poder publicar, assinar contrato com a empresa, mas eu vou fazer isso, tá? E a, o audiolivro de Castrado, eh, está em processo de gravação e acredito que se não sair esse ano, vai sair no próximo ano. É que audiolivro normalmente demora um pouco mais porque é uma gravação. Aham. E que precisa de uma mixagem depois e que precisa de uma revisão depois. E revisar áudio dá muito mais trabalho que revisar texto, né? Revisar áudio dá muito mais trabalho que revisar texto. Eu gosto, gostaria de informar também que a versão de Meu Irmão e Eu, para o inglês, está sendo feita por uma empresa italiana com a qual eu assinei contrato, que mostrou o interesse em traduzir o meu livro gratuitamente, onde eu não precisei pagar nada, e eles vão disponibilizar. Acho que nós já estamos no capítulo cinco de Meu Irmão e Eu já traduzido. Olha aí. Porque eu preciso aprovar as traduções, né? Eles fazem, mandam pra mim, eu aprovo a tradução e aí quando finalizar, nós teremos também na Europa e Estados Unidos a versão de Meu Irmão e Eu em inglês, tá? Acredito que isso vai acontecer também com a versão de Meu Irmão e Eu encastrado. Eles também mostraram o interesse de traduzir para outras línguas, né? E preciso informar também, apenas porque independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que enaltecer a cultura, né? E a gente infelizmente esquece um pouco disso, que uma empresa de streaming entrou em contato comigo, interessada em conversar comigo, para conhecer melhor as minhas obras. Olha aí. E eu mandei um portfólio para eles, um briefing dos livros Meu Irmão e Eu e Castrado e vamos esperar para ver o que dá. Tenho certeza que vai dar coisa boa. Que bom. Tenho certeza, porque te ouvindo falar aí dos livros, essa história é uma história triste, é uma história real e que tu transformou isso numa obra que deve ser contada, que deve ser lida, para modificar a vida das pessoas a partir do entendimento da mensagem que tu quis passar aí nesses livros. Isso que é muito importante, né? Sim, a proposta de fato é essa, que as pessoas de fato tenham a capacidade de refletir. O livro ele passeia por todos esses lugares que nós falamos, mas eu acredito que a grande vantagem de ler livros como esse é fazer com que as pessoas saiam da bolha. Então nós estamos em uma sociedade onde não tem mais como nós sermos tolerantes com determinados preconceitos e fazer de conta que não existe mais. Não, nós vamos falar. Nós denunciamos e não temos medo disso. Acho que está na hora da gente tirar um pouco essa poeira debaixo do tapete e deixar as coisas aparecerem. Então quem se sentir à vontade, fique convidado para ler o livro. Eu também sou uma pessoa super acessível, tem muitas pessoas que me procuraram pelo Instagram, pelo WhatsApp, querendo mais informações, na medida do possível eu respondo as pessoas. As minhas redes sociais todas são arroba escritor pn7 e lá também tem links onde as pessoas podem conhecer o meu trabalho como psicólogo. Então se quiserem também conhecer um pouco, agendar algum tipo de sessão, eu também estou disponível. Muito bem, Paulo. Quero te agradecer imensamente aí a tua presença e pela coragem, né, de escrever uma obra dessas, porque realmente é uma obra forte, mas real. E nós agradecemos aí pela tua presença mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Fernando, muito obrigado. Parabéns a vocês pela iniciativa, de vocês de fato aproveitarem esse momento que a gente está, de também promover a cultura da nossa região local. Muito obrigado e bom dia a você e a todos os nossos ouvintes. Obrigado, Paulo. Muito bem, o Rádio X vai ficando por aqui. Você acompanha agora a crônica do professor Romeu Ernesto Riegel e nós voltamos na segunda-feira com mais Rádio X, com mais entrevistas e mais informações para vocês. Até lá, um bom final de semana a todos. Música 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 Obrigado.